Você vai ver na edição de hoje, telhado de escola municipal de Zaba em Governador Valadares. Foi na comunidade de Melquiades. Ainda na cidade, polícia militar combate o tráfico de drogas. Um homem de 18 anos acabou preso. E mulher é presa com arma de fogo e munições dentro de um carro no distrito de Vila Nova Floresta. A gente vai falar também do comércio que se organiza para o Dia das Crianças no Vale do Aço. E no Vale do Mucuri, Carreta do Sesc oferece tratamento odontológico em Teoflotone. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.